Continuamos a dizer ao contrário, ao contrário de que se tem vindo a propagandear, hoje isso já não é tanto, hoje o problema da manhã já não traz tanto isso, que era tanto por eminente da segurança social, que a segurança social amanhã fecha, portanto hoje já não é tanto, mas nós continuamos a insistir que é necessário e é importante por um lado consolidar os serviços da segurança social como tal e por outro lado aumentar as suas gerações.